Em primeiro lugar, o que foi o ISEB? O ISEB é um Instituto Superior de Estudos Brasileiros e eu vou trabalhar nesse primeiro eixo o contexto em que essa experiência nasceu. Que experiência foi essa? Foi uma experiência adianto, educacional, no sentido mais completo da palavra, que pensava a superação do subdesenvolvimento, inicialmente, e avançou para uma proposição de uma revolução brasileira. Portanto, é um instituto muito importante, memorável. E vou especificar essa experiência dos cadernos do povo brasileiro, esse lindo título, Cadernos do Povo Brasileiro. O meu segundo eixo vai ser mais ácido, no sentido de que é preciso de muita acidez também para a nossa crítica, e entrar na polêmica do debate dos anos 50 e 60, mas que ainda é muito atual. Daí a atualidade de trazer essa experiência aqui, o debate USP-ISEB. Universidade de São Paulo e ISEB. Especificamente, farei uma referência rápida ao debate Florestan Fernandes, Guerreiro Ramos, que de uma certa forma espelha esse debate USP-ISEB, mas não só. E nesse eixo, nesse segundo eixo da minha exposição, eu vou dizer da necessidade da revisão de toda a historiografia produzida no pós-1964. Numa palavra, combater o marxismo acadêmico. Como condição, sine qua non, para repor o tema autêntico da Revolução Brasileira. O que implica combater a teoria não-marxista da dependência, certo? Na vertente de Fernando Henrique Cardoso. E no combate também à teoria do populismo, na vertente de Francisco Wefford. Esse é o meu segundo eixo. E o terceiro eixo, como não podia deixar de ser, é uma reflexão para a gente fazer conjuntamente. Como essa experiência do ISEB e dos cadários do povo brasileiro poderia ser reproduzida hoje? É possível? Queria que a gente pudesse pensar juntos aqui, essa noite, no debate. E pensando sempre na nossa necessidade, nessa perspectiva desse terceiro eixo, de construir a Revolução Brasileira e a integração latino-americana. Afinal, nós estamos num evento não diletante, absolutamente provocador. E daí a nossa grande satisfação de estar aqui hoje, sair, no mínimo, desenhando elementos da Revolução Brasileira. E não sair diletante com pontos no látice para não fazer coisa nenhuma. Vou começar, então, meu primeiro eixo. Queria dizer desde já que, quando eu coloco o título Educação e Revolução no ISEB, eu estou entendendo a educação aqui no seu sentido amplo e indissociável com o projeto de Revolução Social. Ou seja, de Revolução Brasileira. Porque isso pensado no âmbito do Brasil, sempre que eu disser a Revolução Brasileira, vai estar implicado na minha fala a integração latino-americana. E, portanto, é nesse sentido da educação, para além de si própria, pensada fora de si, a partir de um ponto que tem referência na sociedade, no processo revolucionário. Fora disso, eu acho que não há como fazer. Então, nesse primeiro eixo, que será também mais ou menos uma apresentação do que é o ISEB, na medida em que a gente sempre imagina que é uma experiência já bastante conhecida, mas vemos que não. Então, acho que é uma das funções dessa exposição. O Instituto Superior de Estudos Brasileiros nasce com esse nome em 1955, mas ele é uma ideia mais antiga, acalentada por um grupo de intelectuais, sim, intelectuais, que se pensavam em intelectuais públicos e que vinham basicamente de Rio e São Paulo, e que tentaram se reunir inicialmente para pensar um projeto de acabar com o subdesenvolvimento e um projeto, portanto, para a nação que pudesse servir aos governos dos anos 50. Ao Vargas, ainda vivo, o Vargas que estava ali naquele meio do seu processo de 51 a 54, e nos idos de 53, num lugar lindo que fica na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, que é Itatiaia, dentro da reserva, eles se reuniam deliciosamente num hotel maravilhoso e lá, então, elaboravam o que seria um projeto de nação a partir de uma ideia manhaimiana de fazer um movimento de ideias no Brasil, de tal modo a se porem como uma inteligência brasileira para os governos que sucedessem ali ao próprio Vargas e aos que o sucedessem, na medida em que viam que o Brasil estava diante de estrangulamentos políticos, econômicos e que precisava de um projeto de nação. Claro que, nesse momento, o ISEP está propondo um projeto para uma revolução burguesa, acreditando na possibilidade de uma revolução burguesa. Essa ideia evolui para um instituto que não consegue ser estatal, ele se chamava IBESP, Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política, basicamente bancado por um dos intelectuais, que é o Hélio Jaguaribe, que foi o mentor intelectual desse projeto, mas ali já estava o primeiro núcleo, o mais famoso do ISEB, que, além do Hélio Jaguaribe, um cientista político carioca, incluía também o sociólogo Guerreiro Ramos, o Álvaro Vieira Pinto estava se incorporando, esse já mais, uma pessoa mais velha, no grupo, menos jovem do que esse grupo de jovens, e o próprio Nelson Werneck Sodré, um grande historiador brasileiro que estava alinhado mais ao Partido Comunista, mas entendia que podia ser realizada uma revolução democrática burguesa, enfim, ele se quadunava com esse grupo, e esses nomes mais importantes, fundaram o IBSP e publicaram um caderno chamado Cadernos do Nosso Tempo, sempre com uma visão muito manhaimiana, anos 50, o nosso tempo, a nossa crise, o nosso mundo, e com tudo o que significava não ter um apoio estatal, estava-se em plena crise do governo Vargas, em seguida veio o suicídio de Vargas, e, portanto, o Instituto ficou sem a menor condição de continuar, porque, baseado principalmente nos ganhos de Hélio Jaguari, que era um... ele se punha como um empresário chumpeteriano, trabalhava numa siderúrgica, no Espírito Santo, ele é que financiava também essa revista Cadernos do Nosso Tempo, que teve cinco volumes, mas ali havia todo um diagnóstico já da crise brasileira, da crise do nosso tempo, e esse projeto de revolução burguesa, essa inteligência brasileira para tirar o Brasil do subdesenvolvimento. Essa crise do Vargas levou o Hélio Jaguaribe a procurar, naquela transição que tem três presidentes da República, além do Café Filho, mais dois, a tentar provocar no Estado brasileiro a possibilidade de se construir um organismo estatal. E se consegue. O Izebe poderia ser, então ele passa a se chamar Instituto Superior de Estudos Brasileiros, e ele passa a ser... o projeto era bem audacioso do Hélio Jaguaribe, desse conjunto de intelectuais públicos, e queria que vocês entendessem aqui o que nós estamos chamando de intelectuais públicos. É aquele intelectual que não está estudando e formulando um projeto para a universidade, ele está formulando para a sociedade. Então, independentemente do que era a proposta do Izebe, se era burguesa, se não era burguesa, o valor do Instituto está nesta proposta. intelectuais públicos que se propõe a fazer um projeto para superar o subdesenvolvimento brasileiro. Por que era ambicioso? Ele pensava numa coisa como o Colégio de France, o Hélio Jaguaribe, onde você tivesse um grande instituto financiado pelo Estado, cheio de departamentos, departamento de sociologia, de ciência política, de economia, de história, praticamente uma organização departamental, como na universidade, mas desvinculada de uma universidade, portanto autônoma, para propor projetos, para a superação do subdesenvolvimento e acreditando que um movimento de ideias, ele tinha que educar primeiramente a própria burguesia brasileira. Eles tinham essa, digamos assim, ilusão, eu chamo de uma ilusão nacionalista no meu mestrado, que é quando eu estudo essa primeira fase do Izebe, eu vou falar das duas fases que o Izebe teve, e imaginava-se também uma grande editora, como a Preces de France, naquela linha, naquele projeto, que fosse do Estado brasileiro e que publicasse massivamente os textos e estudos que esse grupo, que daria palestras no Clube de Engenharia, ali no Rio de Janeiro, o Izebe era ali na Rua das Palmeiras, e fosse fazer uma educação da população e da própria burguesia. É uma coisa muito anos 50, uma coisa absolutamente moderna, no sentido de a burguesia brasileira ter formuladores intelectuais. Talvez, e eu adianto aqui a minha hipótese, que eu defendi no meu mestrado, talvez uma ilusão nacionalista, porque acreditava-se ainda na possibilidade de uma burguesia autônoma, desconsiderando, talvez, já aquele momento da Guerra Fria em que nós, dentro da chamada divisão interna, da divisão internacional do trabalho, estávamos numa condição subordinada, que futuramente seria defendida como uma dependência associada, que, infelizmente, acabou prevalecendo. Mas aqui ainda não, aqui é um momento de intelectuais que acham que pode ser a inteligência do JK, do governo Juscelino Kubitschek. O primeiro grande problema do Izebe foi pouquíssimo financiamento, mesmo sendo um órgão estatal, ínfimo, a tal ponto de ter uma casa, um prédio ali, na Rua das Palmeiras, no Rio, não teve a editora, no estilo massivo de publicações, que todo o Brasil lesse. O espaço para fazer os cursos, como a casa do Izebe era muito pequena, tinha que ser no Clube de Engenharia, em outros lugares do Rio de Janeiro, ficou muito localizado no Rio de Janeiro. E sem editora para poder publicar os livros, os livros tinham uma impressão, os estudos produzidos nesses departamentos, tinham uma impressão mais modesta, mas houve muita produção teórica nesse período do Izebe. É uma produção que está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ela existe ainda em algumas outras bibliotecas no Brasil. E, então, eu estudei toda essa produção no sentido de deslumbrar qual era o projeto que a burguesia podia ter nesse momento. Qual foi o segundo e maior problema do Izebe? A burguesia não ouviu esses intelectuais. A burguesia simplesmente ignorou a produção e o projeto. O Juscelino Kubitschek, se se reuniu formalmente com o Hélio Jaguaribe e alguns dos seus mentores, foi muito. Porque o Juscelino Kubitschek entra no seu governo com uma função muito clara de fazer 50 anos em 5, desmontar todo o padrão de acumulação mais nacionalista, aí sim, do Vargas. Era aquele nono ano após o fim da Segunda Guerra Mundial onde a Europa inteira tinha sido reconstruída e os capitais estrangeiros vieram contudo e agressivamente ao Brasil, se instalaram sem pagar nada para entrar e muito menos para sair com seus royalties. O ABC Paulista, a região de onde eu venho, a ABC Alistair, São Bernardo, São Caetano, todas as grandes montadoras, aquela instrução 113 da Sumoc, que é até anterior ao Juscelino Kubitschek, enfim, o governo ia por um caminho para a chamada quebra do nosso subdesenvolvimento, já acenando para uma dependência associada que se tornará irreversível, que o João Goulart ainda depois tentará reverter com as reformas de base, eu já vou falar disso um pouco mais, e simplesmente esses intelectuais públicos muito bem-intencionados, eruditos e absolutamente comprometidos com a burguesia nacional acabam não tendo essa condição de prosseguir, não são ouvidos. Porque há essa desconexão básica entre uma teoria burguesa supostamente revolucionária, ou no mínimo que tirássemos do subdesenvolvimento, com aquilo que efetivamente o capital internacional já havia planejado para o nosso país e que encontrou um efetivo aplicador, que foi o Juscelino Kubitschek. Então, nessa primeira fase do ISEB, haverá toda uma quebra dessa possibilidade e o ISEB vai viver uma crise muito profunda que culminará na expulsão de seu mentor do próprio ISEB. O que é algo interessante na minha avaliação aqui na pesquisa historiográfica, porque o Ed Jaguaribe, em comparação a um outro instituto da época, que é a ESG, a Escola Superior de Guerra, que está se organizando desde 1948 com vistas a essa possibilidade de um golpe final, que foi depois o golpe de 1964, sabemos que esse período chamado de democratização ou redemocratização é estranho, de chamar de democratização, porque sempre permeado por tentativas de golpe, no mínimo quatro tentativas, e a quarta deu certo em 1964. Claro que Hélio Jaguaribe, não podemos aqui esconder o sol com a peneira, ele, em relação à Escola Superior de Guerra, pode ser considerado um pensador progressista, burguês, revolucionário, iludido com esse nacionalismo. Porém, é evidente que dentro do ISEB ele é o mais à direita, ele é o mais conservador. E isso, num dado momento, a partir das valiosas reflexões do guerreiro Ramos, que está apontando, de fato, para uma revolução brasileira, na boca de Hélio Jaguaribe, e na pena de Hélio Jaguaribe, jamais aparece a expressão revolução brasileira. E o guerreiro Ramos, numa disputa intelectual e política dentro do ISEB, vence a guerra, e o Hélio Jaguaribe é expulso, em abril de 1959. Então, de 1955 a 1959, o ISEB tem essa existência, e a partir de 1959, ele passa a fazer uma guinada mais à esquerda, uma guinada mais popular. Infelizmente, por situações que eu não vou poder explorar aqui, o guerreiro Ramos, na sequência, também acaba perdendo espaço no ISEB, saindo-se, indispondo, o que é uma pena, porque isso levaria o ISEB a ter uma condução importante, mas foi a condição da luta naquele momento, da correlação de forças. E, então, vai acontecer no ISEB uma transição Roland Corbizier, é um nome que fica no período de transição entre esse chamado ISEB do nacional-desenvolvimentismo para um ISEB nacional-popular mais radicalizado, com a presença, finalmente, em sua direção, de uma grande figura intelectual brasileira, que é o Álvaro Vieira Pinto, da Universidade do Brasil, e que era professor de filosofia lá, estava convicto do marxismo, cada vez mais se autoproclamando um marxista, e fazendo uma importante função social do ISEB, que eu acho que é essa que a gente tem que resgatar hoje aqui, porque ainda continua sendo necessário resgatar, que é a unidade, a inter-relação, e o casamento entre nacionalismo e marxismo. Então, aqui eu já adianto uma das minhas conclusões. Ainda hoje é necessário unir o nacionalismo, toda a discussão nacionalista que devemos fazer com base na proposta de uma revolução brasileira, com o marxismo. O divórcio entre estas duas forças, independentemente de suas semelhanças ou diferenças, ela prejudica a nossa luta contra o capital e o capitalismo, ou o nome que a gente queira dar. Então, adiantando isso, eu já estou no cerne do que significa o que eu tento trazer hoje aqui para a nossa discussão no IELA, que é esse momento fundamental em que o ISEB, pela primeira vez, num momento onde o Brasil estava grávido de revolução, estávamos embaraçados de revolução. Era o período do pré-64, o governo JK fecha com uma crise profunda e com jogadas excepcionais disso, temos que tirar o chapéu para a JK, ele conseguiu fazer o pior governo que o Brasil já teve em termos do nosso nacionalismo, com a melhor propaganda até hoje da historiografia e tem gente que ainda se engana com o governo dele, que deve ser vilipendiado, criticado com todas as forças. Então, ele termina em 59 ainda rompendo com o FMI, como se fosse um grande revolucionário nacionalista, que estava combatendo aquilo que ele trouxe para dentro do Brasil, que era a entrada irreversível dos capitais estrangeiros. O ISEB, já muito afastado do JK, como nunca foi ouvido, passa a apresentar seus projetos para o Jânio Quadros, que teve aquela passagem meteórica, de janeiro a 25 de agosto de 1961. E, claro que, em todo o significado de 1961, a figura excepcional do Brasil real, do Brizola, com sua intervenção armada impedindo o golpe de 1961, que nos deu mais três anos para tentar resistir. E aí é algo que eu ficaria falando a noite inteira do Brizola e de todo esse momento importantíssimo e absolutamente incompreendido na historiografia hegemônica nesse país, mas daqui a pouco eu digo isso. Isso incendiou o país de tal forma com a entrada do João Goulart em solo nacional por Porto Alegre, vindo pela rota, então, do Atlântico, quando o golpe era justamente ele vir pelo Atlântico e seu avião ser derrubado. Essa jogada excepcional, criativa e sacada do Brizola fez com que a gente ganhasse esses três anos que, eu diria, talvez sem muita sombra de dúvida, os três melhores anos de gravidez da Revolução, eficaz ou não, na correlação de força nós perdemos, em 1964, mas aí se gestava uma Revolução Brasileira com tudo aquilo que a época propunha. Que também, olhando aqui do alto do século XXI, nos nossos olhares arrogantes do século XXI, a gente vai dizer mas era impossível a Revolução Democrática, o Burguês, porque o PCB estava errado, porque o Isebe teve uma ilusão. Podemos falar isso a noite inteira, só que o que era a correlação de forças daquele momento? E o governo João Goulart, que, na minha opinião, é o governo menos estudado, ou quando estudado, estudado da pior forma possível, o melhor governo que o Brasil já teve e que precisa ser resgatado pela historiografia, os estudos até agora são insuficientes, ainda dentro de uma historiografia dominante, que não resgata o valor do que significava o governo João Goulart, para aquele momento, para a burguesia brasileira internacional. Ele tinha, com sua proposta terceiro-mundista, articulada com a África e com a Ásia, um perigo muito maior para o capitalismo do que qualquer projeto naquele momento, do PCB ou da AP, ou de qualquer outro partido de esquerda. Porque ele articulava forças internacionais em articulação com o chamado Segundo Mundo, com aquilo que significava, naquele momento quente da Guerra Fria, a União Soviética, com Cuba tendo feito a Revolução em 59 no nosso continente latino-americano, simplesmente era o fogo a ser colocado na Revolução. Claro que ele não era um revolucionário comunista que propunha a superação do capital, mas o conjunto, e se a gente não enxergar isso na ação política e na correlação de forças, a gente erra, como temos errado tanto de lá para cá. Aquilo que ele representava na correlação de forças era para a gente apoiar e superar, passar por cima. Não conseguimos nem passar por cima e tivemos um trator por cima de todos nós. Então, era uma balela aquela discussão se ele era comunista, se ele não era comunista, ou se a Revolução era democrática ou burguesa ou não. Ele propôs pela primeira vez nesse país reforma agrária em terras produtivas à beira das estradas. Isso era mais revolucionário do que qualquer proposta de tomada do poder naquele momento. Isso ia ao cerne do coração do latifúndio, de tal modo que era inconcebível para o imperialismo e para o latifúndio aguentar o que significava o João Goulart. Então, todo o período dos parcos, nem três anos da sua gestão, são acompanhados por um Isebe, que eu queria dizer a vocês. e daí a atualidade da experiência, a criação de um movimento a partir do Álvaro Vieira Pinto e do Nelson Vernex Sodré, com muito menos ainda verbas, porque o governo João Goulart tinha menos verbas ainda que o JK. Para isso, eles têm uma sacada genial, os dois, lá naquela casinha da Rua das Palmeiras. Vamos convidar jovens intelectuais que estão se formando em filosofia com Álvaro Vieira Pinto. Vamos convidá-los a escrever volumes para projetar uma teoria da Revolução Brasileira. Não há revolução sem teoria revolucionária. Certo? E vamos organizar essa coleção de tal modo que também nomes mais consagrados apareçam para a gente projetar a coleção. E assim, eles chamaram simplesmente para o primeiro número dessa coleção que tinha uma função de agitação e propaganda, sem dúvida, mas uma seriedade, uma propositura teórica revolucionária candente, apesar da crítica da Marilena Schaill nos anos 80, que daqui a pouco eu vou citar, e que era a força de três instituições. O ISEB, a UNI com os Centros Populares de Cultura que estavam incendiando os estudantes desse país e não só, também os sindicatos, toda a classe trabalhadora e os movimentos. E não vamos nos esquecer, época de ligas camponesas, de movimento no campo muito forte, eles simplesmente convidam o Francisco Julião a escrever o primeiro caderno. Certo? E o Francisco Julião, formado em direito e atuante profundo das ligas camponesas naquele momento, assina o volume 1 dessa coleção que incendiaria o Brasil a partir do terceiro e mais importante aqui para efetivar a instituição para essa coleção acontecer. A editora Civilização Brasileira com aquele maestro Enio Silveira. Figura de editor que não se vê mais e que a gente precisaria. E o que são as ligas camponesas em interrogação é o primeiro grande volume dos cadernos do povo brasileiro. O segundo é o que é o povo no Brasil, escrito pelo Nelson Werneck Sodré. Isso aí tinha uma lista de encomendas. Os cadernos saíam rapidamente, os intelectuais punham-se a escrever. Tinha que ser um caderno pequeno com uma linguagem acessível ao povo, mas sem considerá-lo estúpido. Porque na nossa militância, a gente muitas vezes acha que, porque nós estamos dando aula para pessoas que são do povo, do chamado povo, na luta de classes, a gente tem que traduzir demais? Não. Eram textos grandes, pesados, mas com foco na Revolução Brasileira. E o Álvaro Vieira Pinto, no terceiro volume dessa coleção, escreve um livro simplesmente sensacional que vendeu 100 mil exemplares, ou seja, cinco edições de 20 mil exemplares. 20 mil exemplares. Hoje, para tirar uma revista, a gente tira mil exemplares na universidade. Que se chama Por que os ricos não fazem greve? Interrogação. Esse livro, esse caderninho, ele explodiu no Brasil. Não havia ninguém que não tivesse interesse em saber por que é que os ricos não faziam greve. E o Álvaro Vieira Pinto, na sua sacada genial, evidentemente explicava o que era a luta de classes em detalhes. Não havia quem não passasse pelos três primeiros volumes e não quisesse fazer a Revolução Brasileira. O que são as línguas camponesas, o que é o povo no Brasil. Por que os ricos não fazem greve? Por que não trabalham? É uma das respostas. Mas deixemos vocês, na curiosidade, vão ler o caderninho, que ele é hiper rico. E aí, às vezes, na hora, esse é o meu doutorado, né? Então, eu estudei os 28 volumes que foram publicados em menos de dois anos por esses dois maravilhosos organizadores, Álvaro Vieira Pinto e Nelson Werneck Sodré. E que, quando eu vou dar alguma palestra, em algum lugar, principalmente em São Paulo, que é um lugar que sempre puxa mais para baixo, né? No sentido historiográfico, assim, ah, professora, é como aquela coleção da editora brasiliense, né? O que é sociologia? O que é política? O que é sindicato? Eu não. Tem nada a ver. É uma excelente coleção, uma excelente iniciativa, sem dúvida alguma, mas o que é sociologia não é um programa para a Revolução Brasileira. Aliás, é para a contra-revolução, certo? A sociologia é a contra-revolução. Estas perguntas desta coleção, todas elas invocam a Revolução Brasileira. Ouçam, quem dará o golpe no Brasil, que era feito ali, escrito pelo jovem Wanderlei Guilherme dos Santos, que só assinava Wanderlei Guilherme na época? Quais são os inimigos do povo? Que foi escrito pelo Teotônio dos Santos. Na época assinava Teotônio Júnior, certo? Eles eram cheios de bosta, né? Também, uma discussão sobre a igreja. A igreja está com o povo? Quem pode fazer a Revolução no Brasil? Como seria o Brasil socialista? Como atua o imperialismo yanqui? Vamos nacionalizar a indústria farmacêutica? Isso era uma explosão. Era pior do que fazer reforma agrária à beira das estradas. Como são feitas as greves no Brasil com o jovem Jorge Milholli na época? Quem faz as leis no Brasil? Do Osni Duarte Pereira, que era um comunistão procurador, e que ele dissecava a nossa Constituição, indicava no parlamento tudo aquilo que hoje a gente parece que está tentando entender ainda, ele já adiantava quem financiava cada um dos deputados que estavam dentro do parlamento brasileiro, e quem estava boicotando o governo João Goulart, e quem estava preparando o golpe. Então, ele tem dois livros, dois cadáveres, quem faz as leis no Brasil e o que é a Constituição, de que morre o nosso povo. Enfim, gente, essa coleção de 28 volumes incendiava o Brasil. Como propagandiala, veja, não havia Facebook, internet, academia.edu, nenhum Twitter que a gente pudesse fazer, um WhatsApp, passar os posts rapidamente com o nosso pijama atrás do computador, certo? Ou do celular. Você tinha que ir aonde o povo estava. Ok? Então, o que o CPC da ONU fazia? Olha a associação maravilhosa. O Izebe, coordenado pelo Álvaro Vieira Pinto, encomendava os cadernos com esses jovens e alguns já consagrados. Os centros populares de cultura faziam peças, como o nosso artista fez hoje aqui, baseadas basicamente no Brecht, no primeiro momento, punham o pessoal do teatro em cima de um caminhão e iam para o interior do Brasil. Qualquer interior. Interior do Rio, interior de São Paulo, principalmente interior do Nordeste, e encenavam para as populações analfabetas a mais-valia vai acabar, seu Edgar e daí por diante. E mais, ao invés de só a alta cultura magnífica, progressista, revolucionária que o mundo tinha produzido e ser trazido até então, aconteceu a coisa mais linda que era aquele movimento cultural do teatro novo, do oficina, de tudo aquilo que significava o cinema novo, o Vianinha, toda essa galera que a gente depois vem a conhecer e eu me desencanto quando vejo que os estudantes quase não sabem quem é Vianinha hoje e esses outros grandes nomes. E nesse sentido, nós tínhamos então um movimento em que estes livrinhos eram vendidos e a civilização brasileira, uma coisa que a gente sabe em movimento político como é difícil, fazer finanças. Quem não faz finanças não consegue imprimir os boletos, não consegue fazer os convidados chegarem, não consegue enfim atuar no movimento estudantil, docente, técnico-administrativo, dos trabalhadores, dos sindicatos. Simplesmente esse editor generoso, o Enio Silveira, dizia, olha, peguem os cadarninhos, vendam e fiquem com as finanças, não façam acerto. Que editor hoje faria uma coisa dessas, né? E era então a contribuição, além de tantas outras, do Enio Silveira. Eu quero então dizer a vocês que essa função social que esses cadernos desempenharam na época podem e devem com a condição tecnológica que nós temos hoje se multiplicarem diante das encomendas que podem ser feitas a partir de institutos como o Iela, por exemplo, que tem uma presença importantíssima e de outros institutos que a gente tem que criar nesses mesmos moldes e fazer esse agite próprio de alta categoria com o programa da Revolução Brasileira onde, quem sabe, radicalizando no sentido das massas e saindo dos nossos bancos confortáveis da universidade, a gente vá onde o povo está como o artista, né? Sendo aquilo que nós somos e façamos um trabalho de divulgação que além da forma digital que pode ser acessada precisa do tete a tete. Ninguém faz revolução digital. Revolução digital é instrumento. O nosso tete a tete a nossa vivência hoje aqui esses três dias que a gente ficou juntos discutindo a Revolução Brasileira amanhã, tarde, noite de madrugada a gente só dava um descanso no nosso HD para de manhã vir de novo para cá. Está certo? Ela pode ser repetida com muita maior eficácia mas tem que pegar o caminhão e ir em algum lugar levar uma peça de teatro para fazer isso que o poeta fez aqui. Então, gente nada mais importante do que resgatar eu acho para atualizar essa experiência que a luta ideológica disse lá atrás um cidadão é um momento fundamental da luta de classes só que a luta ideológica é um momento fundamental da luta de classes que não pode ficar trancada dentro de um quarto dentro de um escritório ela tem que ir até as massas então, nesse processo e aqui estávamos embaraçados da revolução em muitos sentidos porque Darcy Ribeiro ocupando lugares estratégicos aquele jovem lugares estratégicos no governo João Goulart essa coisa desse resgate que a gente tem que fazer do Darcy e eu falo aqui como uma paulista muito frustrada porque em São Paulo é difícil falar de Darcy as pessoas não gostam de uma historiografia do pré-64 consideram o Darcy só o pré-64 não entendem que ele continuou não entendem o que é o Brasil real e que é o aspecto que eu quero entrar agora por quê? na correlação de forças em 1964 esse projeto foi destruído esse projeto do qual os cadernos eram apenas uma parte e nós tínhamos ali estava citando Darcy para lembrar do método Paulo Freire que estava digamos assim em três meses no Brasil o Nordeste estava num nível de 75% de alfabetização de adultos em três meses mas não só desenhando o nome aprendendo a ler muitas pessoas que aprenderam a ler o primeiro livro que leram foi um dos cadernos do povo brasileiro eu queria dizer que a estimativa que eu fiz na minha pesquisa do doutorado sobre essa coleção que em menos de dois anos fez 28 volumes ela vendeu um milhão de exemplares no preço acessível que ela tinha e passando de mão em mão então não é que ela vendeu um milhão mas passou por muitas mais pessoas do que um milhão pelo menos um caderninho desse passava de cinco a dez mãos porque você lia e passava lia e passava tanto que quando veio o golpe quem tinha esse caderninho nas mãos ia para a cadeia e apanhava de uma maneira incomensurável as propagandas do IPs aquelas propagandas feitas antes do golpe eles incendiaram filmaram incendiando os caderninhos do povo brasileiro numa praça em Belo Horizonte os filhos de uma certa camada média que não eram populares e que carregavam esses livros os pais tinham medo que eles tinham se convertido ao comunismo então ter esse esse caderninho em mãos era ser revolucionário era motivo de prisão era tanto quanto uma arma ou até pior então nesse tempo final que me resta e claro que esse primeiro eixo era o mais importante e mais longo eu quero agora entrar na acidez de uma crítica importante que a gente tem que ter coragem de fazer dentro da universidade e que aqui no IELA aqui na UFSC aqui nesse nesse conjunto de coisas que o Nildor tem trazido e frutificado há tantos anos eu me sinto à vontade para dizer há uma hegemonia de uma historiografia paulista produzida na Universidade de São Paulo que para que todos me entendam tem uma qualidade impressionante uma estrutura de trabalho incrível o tamanho da FEFE Leste é o tamanho de várias universidades juntas tamanho monstruoso e a condição na qual a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras foi montada então nesse meu eixo B que eu vou chamar um pouco a atenção do debate USP e ZEB e que eu acho profundamente atual porque infelizmente ainda acontece e nós não superamos é preciso lembrar que São Paulo perdeu a guerra de 1932 contra o Vargas perdeu politicamente São Paulo jamais admitiu essa derrota jamais assimilou e dois anos depois fez mais ou menos como a França no momento da segunda guerra perdemos a luta política a elite paulista se reuniu e disse mas vamos dominar culturalmente infelizmente esse projeto deu certo e em 1934 nasceu com muita qualidade erudição e trazendo o eurocentrismo de uma forma visceral principalmente francês à Universidade de São Paulo mas na Universidade de São Paulo como a gente a conhece hoje é importante que a gente entenda o que é em 1934 a criação da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras e na USP sim se conseguiu o que o ISEB não conseguiu nacionalmente um conjunto de construção universitária que levou a construção e a fundação de várias editoras São Paulo não construiu um conjunto de editoras que dominam a venda de livros da historiografia brasileira à toa e não é à toa que muitos são professores da Fefeleche ou foram ou enfim há um projeto ali que está para muito além da universidade então o que eu quero dizer aqui é que a USP não é o nosso projeto o ISEB se parece muito mais com o que deveria ser o nosso projeto e também não estou endeusando o ISEB nem vendo as suas limitações só estou usando como referência e se a Fefeleche não é o nosso projeto e nenhuma universidade é porque todas são conservadoras mas a USP menos ainda nesse sentido e fez com qualidade e eficácia uma produção historiográfica hegemônica a despeito dos nossos valorosos colegas que temos dentro da USP que são de esquerda e que produzem dentro daquela estrutura bastante importante eu quero aqui dizer que no debate USP-SEB dos anos 50 que naquele momento estava mais entre a figura do Florestan e do Guerreiro Ramos ambos intelectuais muito importantes mas eu costumo dizer em São Paulo que é muito difícil a gente fazer uma crítica nem que seja a pontinha da unha do dedão do pé do Florestan se a gente fizer isso a gente já está parecendo que é um contra-revolucionário e a gente tem que ter uma certa coragem porque o Florestan é aquele cientificista no início da sua carreira é só depois de 77 que ele se converte ao marxismo mesmo assim o ecletismo dele ainda é muito forte e é claro que entre Guerreiro Ramos e Florestan naquele debate eu sou muito mais Guerreiro Ramos do que o Florestan por quê? porque USP fazia ciência e ISEB fazia ideologia por quê? porque ISEB fazia projeto para aplicar socialmente e a USP era o quê? era a cientista aquela que estudava a realidade do ponto de vista da verdade científica então eu adoto uma posição dentro do marxismo que é a de que ideologia não é necessariamente falsa consciência pode ser falsa consciência e pode não ser e é nesse sentido que tenho pouco tempo mas ao dizer que a FFELESH não é o nosso projeto e o ISEB está muito mais próximo disso na correlação de forças em que nós perdemos em 64 um espaço incrível e que tudo que era relacionado ao ISEB essa coleção ao editor N. Silveira a toda uma esquerda que se organizou dentro da luta armada fora da luta armada estas propostas ou desapareceram literalmente com a morte com a tortura o ISEB foi incendiado a UNI foi incendiada a editora e a livraria civilização brasileira foram incendiados vários IPMs inquéritos policiais militares se você tivesse qualquer palavra-chave ligada ao ISEB você estava preso você estava no limite na tortura e aí nós tivemos uma lavagem cerebral com a ditadura militar de 64 e o Brasil não foi o primeiro na estrutura à toa que domesticou digamos assim a força e a repressão toda a Latinoamérica a nossa desgraça principal a impossibilidade da nossa integração que agora a gente tem que buscar mais do que nunca está ali reconhecer essa derrota e reconstruir a partir daquilo que dava certo no pré-64 é muito importante o que eu chamo então de uma historiografia do pós-64 que foi dizer aquilo que as pessoas queriam ouvir e que se localiza principalmente na teoria da dependência da vertente do Fernando Henrique e do Vefó na teoria do populismo que dominou as publicações das editoras brasileiras que se espalhou pela América Latina se espalhou para além da América Latina foi traduzido em muitos países principalmente a da dependência do FHC numa postura muito cômoda de que a dependência associada ao nosso único futuro vamos aproveitar então ele era lido pelos setores mais à direita pelos setores mais à esquerda reformistas e fez um enorme sucesso e principalmente a teoria do populismo do Vefó no meu entendimento duas teorias que nós temos que ter muitas pessoas envolvidas em projetos para reestudar e reescrever toda a história do Brasil analisada por essas duas teorias e não jogar o pré-64 a criança junto com a água do banho que é o que o Vefó faz na teoria do populismo e o que dá mais indignação ele faz com poucos textos com ensaios que defendem teses que não é exatamente uma pesquisa que comprova o que está dizendo e o valor dessa narrativa dele e a imposição dessa narrativa pela força das editoras e pela força da expressão dominante que significava é algo dificílimo de ser quebrado a teoria marxista da dependência ficou no exílio até hoje a colega as nossas progressistas que fazem eventos sobre a teoria da dependência e não colocam o nome do Rui Mauro Marini com essa cara de pau e algumas coisas a gente não pode mais chamar de inocência já faz 50 anos que a gente saiu do golpe que a gente teve o golpe que a gente saiu do golpe então nesse sentido essa ideia que surgiu no pós-64 de uma democracia como valor universal não aponta concretamente para nada eu acho que feliz ou infelizmente a gente ainda tem uma tarefa incrível para superar e reescrever toda a história brasileira ela não se dará em São Paulo esse esforço não se dará em São Paulo esse esforço se dá parcialmente no Rio de Janeiro onde eu fui buscar e beber também algumas coisas importantes dentro do Iuperge que hoje se chama IESP e que tem lá uma proposta de ser a continuação do ISEB digamos assim e que tem alguns jovens doutores e alguns doutores mais antigos o César Guimarães que foi do ISEB o pensamento político brasileiro talvez numa vertente um pouco diferente dessa mas muito importante para nós diferente da teoria marxista da dependência não é a sua proposta mas ele defende que o que a gente faz no Brasil é também teoria política e não pensamento político brasileiro que é de um eurocentrismo profundo a gente achar que Toqueville fez teoria política universal e Joaquim Nabuco fez pensamento político brasileiro aqui também se faz teoria política e não é porque Toqueville fez o pensamento político francês e isso foi considerado pela perspectiva de classe burguesa como um pensamento universal e uma contra-revolução burguesa na verdade que isso se põe lá enfim evidentemente eu acho que nós temos que combater no campo do marxismo o que é nocivo no chamado marxismo acadêmico pessoas que se colocaram uma perspectiva com uma terminologia marxista que é assim que eu avalio a teoria do populismo e a da dependência que eu estou citando aqui produzida na Fefeleche com uma terminologia marxista mas com construtos típicos ideais weberianos e que segundo o FHC ele confessou num prefácio de 2007 ele escreveu uma terminologia marxista usando as expressões luta de classes processo histórico porque se ele não escrevesse assim ele não seria lido na época nem no Brasil nem no mundo mas ao fim ao cabo ele disse o que eu estava usando era weber o tempo todo weberianos não chegou a fazer essa confissão mas é tão evidente para aqueles que o estudam então eu acho que o imperativo de analisar criticamente essas teorias e rever a historiografia paulista que justamente por ter qualidade é de tão difícil combate ela passa e ela cresce na mesma proporção da sua estrondosa hegemonia na historiografia brasileira e eu acho então que a teoria marxista da dependência e os esforços que a gente faz aqui nesse território catarinense e em outros territórios onde a gente consegue construir propostas desse tipo e temos que espalhar nós precisamos construir na perspectiva dessa revolução brasileira para finalizar eu acho que então nós temos uma tripla uma tripla necessidade aqui que eu acredito que essa experiência pode vir a nos inspirar nós temos que continuar construindo esse pensamento crítico latino-americano um pensamento que tem que se voltar para a compreensão e superação do ainda subdesenvolvimento e da ainda dependência que esses discursos bem elaborados e de construção hegemônica na historiografia brasileira fazem a gente acreditar que passou quando não passou nesse colonialismo ainda presente nesse eurocentrismo e isso necessita de coragem de ousadia intelectual há uma ousadia intelectual que é muito necessária para que a gente aponte uma saída emancipatória e repito me sinto muito à vontade aqui no Iela porque eu sei que está na vanguarda da propositura dessa superação um enorme prazer estar aqui com vocês obrigada aplausos Obrigada.